E aí gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto, falando com você de novo. Você que é PCD e quer comprar uma SUV, hoje estou aqui na Chevrolet. Vamos falar daquela lá, da Chevrolet Tracker, uma das SUVs mais vendidas do Brasil, com motorização turbinada, um excelente conjunto de segurança, mas eu vou mostrar para vocês a versão intermediária, versão LT com motor 1.0, que tem isenção de IPI e bônus de montadora. Mostrar o que ela tem de interessante para ver se você gosta ou não. Eu sou o Nelson, eu estou aqui na Peugeot sim, para mostrar para você que é PCD, um SUV que você compra por menos de R$ 100 mil, com condições especiais. E esse carro é o Peugeot 2008, na versão Loan Clip, carro que te oferece bastante tecnologia e conforto. De motorista é 5, 1.6 e 120 cv, aliado ao câmbio japonês Aizinho de 6 marchas automático. Conforto, bom acabamento e tecnologia. Ar-condicionado digital dual-zone, multimídia e volante muito bonito com direção elétrica. A Peugeot sim prepara uma condição especial para você, que é PCD aqui do Canal Mundo Alto. De R$ 114 mil por R$ 95 mil, esse carro aqui, com isenção de IPI e o bônus generoso que a Peugeot preparou para você. Além disso, se disser que viu esse comercial aqui no Canal Mundo Alto, tanque cheio gratuito. Manda uma mensagem para eles, tem os telefones e os endereços aparecendo aqui. Espero você. Diga sim a Peugeot. Peugeot sim. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro. Com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo, você tem tudo o que você precisa. A isenção de IPVA, ICMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você está vendo no showroom que tem carro para test drive, acessórios, recurso de multa, tudo no lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem para eles. A coisa que me chamou a atenção logo quando esse carro foi lançado foi a dianteira. Achei muito bonito, eu trabalhava na Chevrolet nessa época e me chamou bastante a atenção. O farol da versão LT tem faróis alógenos com projetor e o DRL aqui no para-choque, como você consegue ver. Uma entrada de ar bonita, logo da Chevrolet aqui do lado. E quando você passa para a lateral aqui, você percebe que ela tem uma frente imponente, uma frente alta. Vincos no capô para ajudar na resistência do aço. Quanto mais você vinca, o aço mais resistente ele fica. E também ajuda aí na aerodinâmica desse veículo. Porque a SUV precisa de ajuda aerodinâmica. Sempre achei a frente desse carro muito bonita. O design lateral. Ela não vem com bexiga, esses balões que foram colocados aqui. Mas você percebe. Receita de SUV. Moldura na caixa de rodas, com essa barra que vem aqui embaixo. E raque de teto lá em cima. O design dela continua sendo bonito. Vem com rodas 16 polegadas de liga leve nas quatro rodas. Com freio a disco na roda dianteira. E freios a tambor na roda traseira. Outra curiosidade que a Chevrolet tem nos seus carros é que ela não põe repetidor de seta no retrovisor. E sim na coluna lateral. Você pode até ver ali no Onix ali também. Nenhum desses carros da plataforma GM vem com repetidor de seta no retrovisor. Sempre encontro eles na lateral. Essa cor branca é bonita. Tem um vinco aqui que junta com a maçaneta e sobe para cá para dar aquele ar de esportividade. Essa coluna C também tem um bom espaço envidraçado para ter aquele aspecto de espaço no interior. Olha só. Pela traseira do carro entrando uma luz aqui. O dia está complicado, hein? Sol e chuva, sal e chuva. Tomara que não estrague a minha filmagem. Essa luz está entrando no lateral. Traseira bonita. Você percebe que tem uma assinatura de iluminação clássica dela, né? Não é em LED, mas é bonita. Tem a inscrição Tracker, a versão LT, o para-choque preto com sensores de estacionamento. E tem também ali, ó, câmera de ré. Fora isso, limpador e desembaçador traseiro e o esguicho da água. Você consegue abrir o porta-malas por aqui. Quando você abre, você tem acesso a 393 litros de capacidade de porta-mala. Todo revestido em plástico e iluminado. E tem também aquela vantagem de você ter aquele piso rebatível, né? Você pode erguer ele um pouco, ou se você quiser mais baixo, baixar ele um pouquinho aqui, que o piso fica um pouco mais baixo. Na tampa do porta-malas, temos também todo um revestimento de plástico, para não ficar aparecendo nada muito feio. Está vendo aqui a câmera de estacionamento e também a abertura do porta-malas eletrônica. Sobre a motorização, a gente tem que falar que esse motor 1.0 turbo é diferente do que você encontra na Volkswagen, por exemplo. Esse daqui também é 1.0 turbo de três cilindros. Mas na Volkswagen ele tem injeção direta de combustível, coisa que pode causar um problema futuro aí por conta do nosso combustível. Aqui na Chevrolet, esse daqui é 1.0 turbo três cilindros de injeção multiponto. Não é injeção direta, tá? Tem aí um bico injetor que não injeta diretamente o combustível na câmera de explosão. Esse motor dá menos problema. Ele rende 116 cavalos e 16.8 kg de torque, aliado ao câmbio automático de seis velocidades. Tem uma manta acústica e térmica aqui em cima, vedação também aqui no capô. Quando a gente vem falar sobre consumo desse carro, é bom para o tamanho do carro. No etanol, 7.7 na cidade e 9.5 na rodovia. Na gasolina, 11.2 na cidade e 13.4 km por litro na rodovia. Eu gosto dessa motorização, é bem esperta, vai muito bem. É três cilindros, você tem que saber disso. Entrando no carro, a gente encontra o acabamento aqui da porta traseira, todo em plástico duro, vidro eletrônico automático, né? Com abertura automática, maçaneta e tudo isso daí. Aqui eu encontro o Fabinho jogando joguinho no celular enquanto o pai filma. Encosto de cabeça para três pessoas, cinto de três pontos para todo mundo, alavanca para você deitar o banco, que é do estilo 4060, bipartido. Tem aqui uma fita Hellerman, banco com boa qualidade. Temos duas saídas USB para quem vem, a que traz mais nada de ar-condicionado. E bolso, só no lado direito. O banco está ajustado para mim, o Fabinho está com o joelho ali meio encostando. Bom, o que você acha? Pela porta do motorista, tem chave do tipo presencial, você está vendo o botãozinho aqui. Desconto para CNPJ também, está avisando aqui a plaquinha. Porta aberta, a gente encontra o acabamento diferente do que a gente tem lá atrás. Plástico duro e aqui é um plástico emborrachado. Vidro elétrico, one touch nas quatro portas, trava dos vidros e o retrovisor elétrico com porta garrafas e também tem ali alto-falante. Banco, tem ajuste de altura e também ajuste do encosto nas costas. Desenho do banco bonito, eu gosto desse detalhe aqui de tecido. Por esse canto aqui do painel, tem aqui também um soft touch, um emborrachado, saída de ar-condicionado e ajuste de altura e profundidade do volante. Nas internas aqui, o volante de três raios tradicional já hoje da Chevrolet, segue toda a linha do Tracker e do Onix. Volante com direção elétrica, temos aqui o piloto automático com limitador de velocidade e aqui os comandos do multimídia que a gente fala daqui a pouco. Pelo cluster, conta giros, velocímetro e um painel digital ali para computador de bordo. Botãozinho de start stop desse lado. Temos também farol com sensor crepuscular e limpador de para-brisa dianteiro e traseiro aqui. Construção do painel, ele é todo em plástico nessa parte superior e nessa parte aqui ele tem um emborrachado, tá? Não é um soft touch, mas é emborrachado. Uma qualidade superior a seus concorrentes como Volkswagen, por exemplo, que entrega tudo plástico duro. Porta-luvas, é o que despenca e não é iluminado. Pela porta do passageiro também é igual a do motorista. Alça PQP para todos com iluminação de teto para quem vai lá atrás. Espelhinho para o motorista e para o passageiro, porém não são iluminados. Tem uma iluminação central aqui com os botões do OnStar e o retrovisor é do tipo de alavanquinha. Falando dessa parte aqui, saída de ar, multimídia eu vou deixar por útil. Saída de ar-condicionado, tem aqui também o ar-condicionado, no tipo convencional, controle de estabilidade de tração, trava das portas, pisca, alerta. Falando em controle de estabilidade de tração, vale falar dos airbags. Esse carro aqui é um ponto muito positivo. Ele possui seis airbags, dois frontais, dois laterais e dois traseiros. O câmbio convencional com conversor de torque, câmbio que não dá problema, de seis velocidades. Que você consegue, se você quiser, colocar no modo manual, fazer a troca por esses botõezinhos aqui, por esse joystick. Você consegue reduzir e passar a marcha. Freio de estacionamento é o convencional, com dois porta-copos e um porta-objetos aqui, onde escondi um plástico que estava aqui. Não tem ajuste no cinto de segurança. E agora vamos a ela, a multimídia. Será que eu falo para vocês? Será que voltou na linha 2023 multimídia, o Bluetooth? Vamos ligar a multimídia aqui. Opa, estou ligando. Isso, ó. Chevrolet, vamos descobrir juntos. Se tem Android Auto. Eita, tem não. Tem o áudio, que você consegue configurar por aqui. O rádio dela, né? Tem aqui também configurações, Apple CarPlay e serviços OnStar. Não encontrei Bluetooth e nem o Android Auto. Então a Chevrolet ainda parece que não voltou. Tendo esse conjunto, uma SUV turbo, qual o preço para a PCD, Nelson? Está apresentado o tracker que está disponível na versão intermediária para você, PCD, que quiser comprar esse carro. Tem um motor moderno, né? Seguindo as tendências atuais, três cilindros turbo. E também segurança embarcada. Conforto tem também. Eu achei bem confortável, bem espaçosa lá no interior. Diz aí no comentário qual é a sua opinião que é a que mais importa para mim. Tchau. E aí E aí E aí E aí